Andresina tem um restaurante há 20 anos e um hotel há 12 em frente ao Santuário de Trindade. Na sexta-feira, ela se desesperou com as denúncias envolvendo o padre Robson. A economia da cidade já abalada pela pandemia, será que teria mais um baque? Felizmente, não é isso que ela está percebendo. O pessoal de Manaus já me ligou para fazer reserva no feriado dia 12. O pessoal que vem agora no feriado também, que é particular, já está confirmando. E aí, assim, as excursões também, falando, não, a gente vai, não vai deixar de ir, a gente está conversando com os passageiros. Mais de 80% da rede hoteleira de Trindade está fechada por conta do coronavírus. A retomada, seguindo as medidas de segurança, está prevista para setembro. Ainda nesta semana, o Conselho Municipal do Turismo vai se reunir para traçar estratégias de divulgação da cidade. Os donos de hotéis, pousadas, restaurantes, do comércio em geral, querem mostrar para o turista que Trindade continuará sendo a capital da fé, independente de padre. Pelo meu conhecimento e contato que nós temos, não tem nenhum cancelamento proveniente a esse último assunto, né, desses dias. De forma alguma, as pessoas estão só curiosas, querendo saber a respeito, né. O Amaury tem uma loja de lembrancinhas. Ele diz que, apesar do espanto de quem é de fora, as denúncias contra o padre Robson abalam a fé no homem, mas não em Deus. Eu acredito que não vai haver tanto impacto na questão das vendas. Então, quando voltar a questão pandemia, as pessoas vão retornar aqui. Esperançosos de que Trindade não tenha os mesmos problemas que a Abadiânia logo depois do escândalo João de Deus, os empresários acreditam que o escândalo envolvendo o padre Robson não trará mais prejuízos do que já enfrentam com a pandemia. Eu estou sem trabalhar desde 15 de março, vou abrir agora no feriado. Passando a pandemia, passando todos os transtornos, é estarmos juntos, voltado para a fé.